Oito unidades de saúde passarão por reforma ou ampliação aqui em Campo Mourão. Por isso nós estamos na Secretaria Municipal de Saúde. Vamos conversar agora com o secretário Sérgio Henrique dos Santos, que vai dar mais detalhes para a gente. Sérgio, são oito BS que estão precisando realmente de reforma ou ampliação. Exatamente, Laudelino. É um prazer, uma felicidade informar isso à população, aos usuários do Sistema Único de Saúde. Hoje nós teremos aí no mínimo oito reformas e ampliações para acontecer nesse ano de 2022 aqui em Campo Mourão. São reformas e ampliações importantes, onde vai melhorar ou dar melhor condições a quem utiliza a unidade de saúde e também para quem trabalha. Também é o nosso objetivo dar um melhor ambiente de trabalho aos nossos servidores. Então na região do Norte Paraná mesmo serão três. Das quatro que temos lá, três passarão por reforma ou ampliação, que é o Coapar, o Danféria e a Vila Cândida. Aqui teremos a Urupês também passando por reforma, indo lá para o Cidade Nova, que vai passar por ampliação. O Tropical passará por reforma, o Paulista passará também por ampliação e a Vila Guarujá também contemplada nesse pacote de reformas e ampliações. Ainda assim, tem o Centro Social Urbano, que é com outro recurso, que também está passando por uma gigante ampliação. Inclusive, está todo sem o telhado para fazer uma reforma digna daquela unidade. Mas essas oito que você está citando hoje, é uma reforma que vem em recurso do governo do Estado, através do deputado Douglas Fabrício, que foi quem conseguiu um milhão e meio de reais para essas oito ampliações ou reforma, que eu tenho certeza que vem em boa hora para que as pessoas que procuram unidade de saúde tenham o melhor lugar para procurá-las. Hoje em dia, por exemplo, as unidades de saúde têm praticamente tudo que a população do bairro precisa. Exatamente. A atenção primária, a atenção básica, que é a unidade de saúde, tem um papel fundamental na vida das pessoas. Então, tudo que é os primeiros atendimentos, atendimento básico, que é desde uma aferição de temperatura ou de pressão, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, a vacinação, consultas com o médico da saúde da família, as visitas domiciliares que é feita pelos agentes comunitários, as consultas com a enfermagem, todos os procedimentos de enfermagem é disponibilizado, além da farmácia também, é disponibilizado na unidade de saúde. Então, a nossa referência para a população, a gente chama de porta de entrada ao sistema único de saúde para a população, é a unidade básica de saúde. Então, para isso que a gente tem um trabalho já há longo tempo, já foi reformada a unidade do Alvorada, já teve o Paulista sendo construído também uma unidade nova, já tem outras duas unidades de saúde também para serem construídas, várias outras benfeitorias que já foram feitas ao longo do tempo, para que a gente possa dar esse serviço de melhor qualidade, principalmente no que diz respeito à estrutura física, que isso também manda muito para um ambiente agradável e seguro de trabalho para os nossos profissionais e para os usuários do SUS.